A erva de chimarrão A guaiaca do gaúcho O mate amargo é uma bebida sagrada Faz parte da tradição da nossa querência amada Mas a erva nas alturas atingiu a gauchada Que tá como se tivesse levado a mofenada Mas quem gosta de um amargo, o mate não abre mão Chulhando que alguém invente a bolsa chimarrão Chulhando que alguém invente a bolsa chimarrão A erva de chimarrão virou artigo de luxo Estão metendo a faca na guaiaca do gaúcho A erva de chimarrão virou artigo de luxo Estão metendo a faca na guaiaca do gaúcho Barbaridade, todo mundo a reclamar Um chimarrão topetudo, engui a grande, nem bem só Até o primeiro gole já tá sendo degustado Tem gente virando a erva e chupando o mate lavado Mas quem gosta de um amargo, o mate não abre mão Chulhando que alguém invente a bolsa chimarrão Chulhando que alguém invente a bolsa chimarrão A erva de chimarrão virou artigo de luxo Estão metendo a faca na guaiaca do gaúcho A erva de chimarrão virou artigo de luxo Estão metendo a faca na guaiaca do gaúcho O mesmo mate que eu sorvo de manhã cedo Coloco na geladeira pra que não fique azedo A tarde dou uma encilhada e sigo firme mateando Já paro quando percebo que os pauzinhos tão molhando Mas quem gosta de um amargo, o mate não abre mão Chulhando que alguém invente a bolsa chimarrão Chulhando que alguém invente a bolsa chimarrão O meu amor achou que ele nunca viva Talvez chul coma e venha encontrar grupo mendigo Primeiro Pl congress Ribeiro Minha Snorri Refany Ló Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Compadre, tu sabia o quanto fui teu amigo Pra chorar no teu curaco, podia contar comigo Mas moreu vinte semanas, só pra me contrariar Justo nos dias de guerra, onde eu tinha que me dançar Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Nesta hora eu tô bebendo no bolicho do polaco Já que eu não tive a chance de chorar no teu buraco Tô chorando na cerveja, na mesa onde nós junto Tomamos tantas loirinhas, antes de tu ser defunto Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Tchau compadre, por que partiu assim? Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Como é que tu me more logo num fim de semana? Por que não segunda ou terça? Daí eu nem reclamo, chorar no buraco de amigo, como se der um compromisso E seria boa desculpa, pra mim faltar no serviço Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Devia ter me avisado, se tava afim de morrer Como amigo, um pedido, eu tinha pra te fazer Pra avisar o São Pedro, que quando eu chego lá Tem a cerveja chevadinha, pra nós dois quando tomar Mas se tu foi pro inferno, então deixa como tá Tchau compadre, e que Deus te proteja Vou continuar sozinho, chorando na cerveja Tchau compadre, e já que tu se foi Vou me esforçar pra tomar A cerveja por nós dois Tchau compadre, por que partiu assim? Bateu as potas, moreu sem se despedir de mim Eu tive a glória, de ser filho de um peão Que me ensinou, são ofícios de valor Faço mangueiras, mata burros, pontilhões Pelas veredas, carreteiras no interior Eu sei laçar, amassar juntas de bois Tomar cavalos, lidar em construções Mesmo não sendo engenheiro, já fiz casa Já construí muitas baias e galpões Fui falquejado e traquejado, aloruto Erguendo cerca, fazendo taipa e açude Com o meu pai eu aprendi muitos ofícios Fui preparado pra qualquer serviço rude Sou abençoado por Deus Sou abençoado por Deus Que me dá força e saúde Eu tive a glória, de aprender a mexer na terra Plantar de tudo, respeitando a natureza Acreditar na agricultura familiar Ver na pecuária é uma fonte de riqueza Eu classifico, sei a marreina que presta Pra construção, carro de enxado ou canzinho Sou humilde, serviçal, pião de ofícios Por essas plagas produtivas do Brasil Fui falquejado e traquejado, aloruto Erguendo cerca, fazendo taipa e açude Com o meu pai eu aprendi muitos ofícios Fui preparado pra qualquer serviço rude Sou abençoado por Deus Sou abençoado por Deus Que me dá força e saúde Eu tive a glória, de conhecer com meu pai Fases da lua, plantio e castração Acreditar em simpatia e vencedura Valorizar família e educação Hoje meus filhos já buscaram algum rumo Mas por capricho não arrego perto aqui Onde um dia enterraram meu umbigo Herência amada e abençoada onde eu nasci Fui falquejado e traquejado, aloruto Erguendo cerca, fazendo taipa e açude Com o meu pai eu aprendi muitos ofícios Fui preparado pra qualquer serviço rude Sou abençoado por Deus Sou abençoado por Deus Que me dá força e saúde Música 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 Eu quero andar nas coxilhas sentindo as frechilhas das ervas do chão Ter os pés, ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro com sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar Música É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Música Eu quero me abenhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Música Eu quero me abenhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar Música É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor O que mais floresce é o amor Agora vou falar pra vocês da minha terra A grande linha Caxampu A Nambi faz parte Quando se fala em grandeza Todos lembram-lhe-do Isso porque não conhecem Nossa linha Caxampu Da grande Caxampu Fazem parte, Manambi Cruzala, Peju, Sara, Contor e Ixui Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Na Nolinha Caxampu No lugar onde eu nasci Só se fala a verdade É proibido, Manambi Todo mundo é feliz Nesse formoso recanto Lá só tá frida, bonita E os fritos, tudo santo Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Já meu barco de pesca É um casco de tatu Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Já meu barco de pesca É um casco de tatu Lá na linha Caxampu Peixe de dois quilos Pra nós é lampari Usamos pra isca Uma espiga Deu milho Deu palha Pra um colchão Deu um saco de farinha E o sabugo Deu um moirão Os peixes do Caxampu Nunca vi nada igual Só picote Deu chunteado Deu pra transar um cusão Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Eu fiz quatorze Peleiro do couro Deu um carneiro E das penas Deu cálcio Eu fiz trinta travesseiro Nossos calos Quando cantam Em dupla em cima De um toco O dueto é igualzinho De tônico e de noco Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Dois dias que tem sorumbo Todos vão se divertir Se ouve o toque das caita Na praça de Panambi Noveenta litros de leite É a média das nossas vacas Só o saco de um cachaço Deu dez quilos de patata Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu Do couro de uma minhota Fiz pneu pra bicicleta O rabo de um leitão E tem uma feijoada completa Lá na linha Caxampu A saúde é preservada Puga, piolho e carabato Nós matamos a paulera Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu No meu parco de pesca É o casco de tatu Eita meu Caxampu Eita meu Caxampu No meu parco de pesca É o casco de tatu No meu parco de pesca Eu entendo Tocando nos três tiros Tu sempre estarás presente Adeus, Jorge e Farias Eu talento e tua voz Se os tiros sóbem no banco Estarás junto de nós Negrão do Seixiruz, como você era conhecido Partiu rápido demais, nos deixando entestecido Mas a vida é assim mesmo, só nos resta recordar Com os momentos de alegria, que jamais irão voltar Pedimos que Deus te guie, por um caminho de luz Encaminhando tua alma, para os braços de Jesus Adeus, Jorge Farias, água de boa vertente No canto dos trechilos, tu sempre estarás presente Adeus, Jorge Farias Teu talento e tua voz Se os tiros sobem no banco Estará junto de nós Adeus, Jorge Farias Água de boa vertente No canto dos trechilos, tu sempre estarás presente Adeus, Jorge Farias Eu só peço que neste momento Não pretendo dar nenhum discurso São palavras fáceis de entender Eu te amo Eu te amo, te adoro e te quero São as frases que deves ouvir Expressões de um grande amor Paixão delirante Paixão delirante Paixão delirante que vivo a sentir Tu és a roceira dama Tu és a roceira dama Que floresce aqui dentro de mim Conservada com muito carinho Com amor e ternura sem fim Tenho um mundo de felicidade Guardadinho pra te ofertar Tenho um homem na face da terra Terá tamanho amor pra te dar Se me ouvires mais compreender Que eu estou muito apaixonado Que é sincera a declaração Que eu te faço meu anjo adorado Laia, 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 laia Uma das grandes riquezas deste mundo É com certeza uma boa amizade São conquistas naturais e espontâneas Amigos que nos provam lealdade Amigo na alegria, amigo na tristeza Que chega junto e pra servir não atrasa Vale ouro o vizinho ao qual sem medo Entregamos a chave da nossa casa Amigo é o vizinho que mora ao nosso lado É o vizinho dos fundos É o vizinho de frente Repara o que é nosso Se saímos de casa Vizinho a extensão da família da gente Vizinho é o que divide alguma colozeima Vizinho é o primeiro na hora da prisão Vizinho é o amigo que grita Bom dia E por cima do muro nos alcança o chimarrão Um bom vizinho Um bom vizinho vira compadre e parente Laia laia, 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 laia Cada dia é mais um dia do vizinho Laia laia, 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 laia A gente aprende a se gostar mais um pouquinho Laia laia, 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 laia Cada dia é mais um dia do vizinho Laia laia, 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 laia A gente aprende a se gostar mais um pouquinho Uma das grandes riquezas deste mundo É com certeza uma boa amizade São conquistas naturais e espontâneas Amigos que nos provam lealdade Amigo na alegria Amigo na tristeza Que chega junto E pra servir não atrasa Vale ouro Um vizinho ao qual sem medo Entregamos a chave da nossa casa Amigo é o vizinho Que mora ao nosso lado É o vizinho dos fundos É o vizinho de frente Repara o que é nosso Se saímos de casa Vizinho a extensão Da família da gente Vizinho é o que divide Algum mago nos reima Vizinho é o primeiro Na hora da aflição Vizinho é o amigo Que grita Bom dia E por cima do muro Nos alcança um chimarrão Um bom vizinho Vira compadre e parente Se traz o peito É gente da gente Um bom vizinho Vira compadre e parente Se traz o peito É gente da gente Laiá, laiá Laiá, laiá Cada dia É mais um dia Do vizinho Laiá, laiá Laiá, laiá A gente aprende A se gostar mais um pouquinho Laiá, laiá Laiá, laiá Cada dia É mais um dia Do vizinho Laiá, laiá Laiá, laiá A gente aprende A se gostar mais um pouquinho Laiá, laiá Laiá, laiá Cada dia É mais um dia Do vizinho Laiá, laiá Laiá, laiá A gente aprende A se gostar mais um pouquinho Laiá, laiá Laiá, laiá Eu atirei uma pedra no telhado da vizinha Abrei uma goteira no quarto da queridinha Ela faz que não sabe que eu lhe dei o prejuízo E diz pra vizinhança que foi chuva de granizo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Já faz três dias que chove e as goteiras tão caindo Espero que a vizinha esteja a ser decidindo Entre subir na casa e se expor ao perigo Tento lhe convencer que é melhor dormir comigo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha As goteiras encharcaram o colchão da minha vizinha Ela em vez de vir pra cá, tá dormindo na cozinha Ai meu Deus, se ela soubesse o quanto tô lhe querendo Juntava alguns paninhos e vinha pra cá correndo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Tua cama tá molhada, pow cá minha vizinha Tua cama tá molhada, a minha tá vem pra cá Enquanto eu tiver saúde e pernas para andar Enquanto eu tiver saúde e pernas para andar Vou dançar, vou sorrir, vou cantar e me divertir Vou dançar, vou sorrir, vou cantar e me divertir Quero viver cada momento, curtir a vida com intensidade Já que Deus concedeu-me a glória e alcançar a terceira idade Vamos seguir com a jornada da vida e bem felizes comemorando Vê no charme da terceira idade, chegar com tudo funcionando Vê no charme da terceira idade, chegar com tudo funcionando Enquanto eu tiver saúde e pernas para andar Enquanto eu tiver saúde e pernas para andar Vou dançar, vou sorrir, vou cantar e me divertir Vou dançar, vou sorrir, vou cantar e me divertir Quero curtir cada momento e ver a vida com intensidade Já que Deus concedeu-me a glória e alcançar a terceira idade Como seguindo a jornada da vida e bem felizes comemorando Vê no charme da terceira idade, chegar com tudo funcionando Vê no charme da terceira idade, chegar com tudo funcionando Enquanto eu tiver saúde e pernas para andar Enquanto eu tiver saúde e pernas para andar Vou dançar, vou sorrir, vou cantar e me divertir Vou dançar, vou sorrir, vou cantar e me divertir Quem faz um bom chucrute é a Alemoa Quem faz a quichmia é a Alemoa Quem cuida bem das crianças é a Alemoa Traz a casa bem limpinha é a Alemoa É, pois é, fazendo só coisa boa Tem homem sem vergonha que maltrata as Alemoa É, pois é, fazendo só coisa boa Tem homem sem vergonha que maltrata as Alemoa Quem faz polenta boa é a Italiana Quem vai rezar a missa é a Italiana Quem faz economia em tom é a Italiana Quem faz um bom mandiareto é a Italiana É, pois é, pois mesmo sendo bacana Tem homem sem vergonha que maltrata as Italiana É, pois é, pois mesmo sendo bacana Tem homem sem vergonha que maltrata as Italiana Mulher namoradeira Mulher namoradeira É, mulher quarta Não respeita o marido É, mulher quarta Só tá com o pé na rua É, mulher quarta Não cuida nem dos filhos Aham, mulher quarta É, pois é, veja só como é que é Tem homem sem vergonha que adora essas mulheres É, pois é, veja só como é que é Tem homem sem vergonha que adora essas mulheres É, pois é, se tratando de mulher Existe gosto pra tudo Um não quer, mas o outro quer É, pois é, se tratando de mulher Algum gosta de perfume, outro gosta de chulé É, pois é, veja só como é que é Sempre há um chinelo velho Que encaixa em qualquer pé Um não quer irgonha que adora elas Se tratando de mulher É, pois é, se tratando de mulher É, pois é, se tratando de mulher É, pois é, se tratando de mulher Olhando em teus olhos, enxerguei o mundo Que eu gostaria de ter para mim De espetores, de mil arrepores Prelúdias de amor e ternura sem fim De festivais e alvoradas floridas Perfumando o mundo de felicidade E entre os olhos revoadas de sonhos Que tu poderias tornar realidade Teus olhos são fúteis, de pura ternura E o teu olhar é um manto de paixão Que transmite a chama do amor Aquecendo o meu coração Que transmite a chama do amor Aquecendo o meu coração Olhando em teus olhos, enxerguei o mundo Que eu gostaria de ter para mim De esplendores, de mil arrepores Prelúdias de amor e ternura sem fim De festivais e alvoradas floridas Perfumando o mundo de felicidade E em teus olhos revoadas de sonhos Que tu poderias tornar realidade Teus olhos são fúteis, de pura ternura E o teu olhar é um manto de paixão Que transmite a chama do amor Aquecendo o meu coração Que transmite a chama do amor Aquecendo o meu coração Aquecendo o meu coração Que transmite a chama do amor Que transmite a chama do amor E o meu coração O quegede a chama do amor E em teus olhos, teus olhos, a maquinossa Que transmite a chama do amor Até a chama do amor Aquecendo o meu coração Como é bom, como é bom de se dançar Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeona chorona Oh, tio Pedrinho Ai, como é bom, como é bom de se dançar Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeona chorona Oh, tio Pedrinho Nos fandangos galboneiros Quando ronca o bugio da civil Lá pro lado das muchachas É aquele estravil A rapaziada se avança Pois ninguém quer ficar sem dançar Com o ronco do bugio É aquele estravil Ai, como é bom, como é bom de se dançar Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeona chorona Oh, tio Pedrinho Como é bom, como é bom de se dançar Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeona chorona Oh, tio Pedrinho Ai, como é bom, como é bom de se dançar Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeona chorona Oh, tio Pedrinho Cordeona do tio Pedrinho Quando me lavaria os ronca o bacio da filha Como é bom, como é bom de se dançar Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeola, chorou na dor de um pedrinho Como é bom, como é bom de ser dançado Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeola, chorou na dor de um pedrinho Como é bom, como é bom de ser dançado Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeola, chorou na dor de um pedrinho Nós mandamos galvoreiros Quando rouca o bugio da servil Tá pro lado das buchachas É aquele estravil A rapaziada se avança Pois ninguém quer ficar sem dançar Como o rompo do bugio É aquele estravil Ai, como é bom, como é bom de ser dançado Um bugio bem marcadinho No compasso da cordeola, chorou na dor de um pedrinho Não compasso da cordeola, chorou na dor de um pedrinho Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Ja, der Reinhold, mein Comforte, der hat ein altes Hip Und dann, wenn die reniert, dann wär der nix verrückt So 20, 30 hund, nun Pelle und Prekir Die machen sich nix kaputt Wolle die Zipp namorieren Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Ich wohn in Namoratinge und die is so überschwein Die hat ein großer Bumbum und auch dicke, glatte Bein Die hat mächtig Appetit und will frühstück jede Stunde Und dann alle kaputt, so wird sie im Punkt Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Ich wohn in Galofino und der is so überbees Die hupst an die Leih und am Gretan ganz nervös Ich wohn de Haunmo schlachte, die lass dich jo net fange Die prägeat mit dem Mund, mit Lackade und mit Schlange Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Ja, dat drehe uf'm Kamm Dat wohn den Großfamilie Und die blanze Kloßbandjok Ewig die Kanzkoschille Dat spiele uf'm Hof En dutzen purisade Dat sind die Medimatik Aber nehmat is kassade Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Ach wie lustig und wie schön Televisom assistiere, glänze die dicke Beine Und die Bubung repuliere In unserer schönen Brasilien Ist die Politik jo frei Da verschwinden die Millionen Mit die Großspitzpupperei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Parparitane, tiquetan, desim frei Als Denkmarcoisapoa und als Muschweinerei Meu filho sente ao meu lado Quero closear com você Meu pai sentar ao seu lado É um grande prazer Meu filho eu tenho pedidos E conselhos pra te dar Meu pai diga o que quiseres Tô pronto pra te escutar Quero me orgulhar de ti Meu filho preste atenção Seja um homem honrado Parceiro e bom cidadão Conduz até o sonho de vida Com calma e sabedoria Quem semeia bons exemplos Cole frutos de alegria Nós temos que ser amigos Parceiros pra toda vida E sempre estarmos juntos Nas ganhas e nas perdidas Seu verso é uma lição Meu pai eu já aprendi Sendo o sangue do teu sangue Irei me espelhar em ti Os seus conselhos meu pai Eu nunca vou esquecer Será a maior herança Que a riqueza do saber Nós temos que ser amigos Parceiros pra toda vida E sempre estarmos juntos Nas ganhas e nas perdidas Meu pai eu sempre serei Orgulhoso de você Por respeitar minha mãe Com sincero querer Meu pai me peço um conselho O mais sábio que tiver O que é que eu devo saber Sobre amor e mulher Mulher é igual animal Não sabe a força que tem E quando descobre judia Do homem que lhe quer bem Por isso amor e mulher Carecem provência também Nunca diga tudo o que sabes Nem mostre os trunfos que tens Meu filho me dê um abraço Meu pai me estenda sua mão Meu filho você me orgulha Meu pai me dê sua benção Família que canta unida De Deus tenha proteção Que todos os pais, todos os filhos Se amem de coração Minha mulher foi passear lá na cidade Visitou uma comadre que tava de aniversário Quando voltou veio cheia de euforia A partir daquele dia começou meu calvário Ela ingestou de querer morar no povo Foram brigas e retoros Me deixou azuclinado A bem da gente não vive sempre em guerra Arrendei a minha terra e vendi uma ponta de gado Galá na cidade morando em apartamento Começou meu sofrimento Fiquei todo desnorteado Não vejo o sol e me dá a sensação De morar no lança-pão Minha guaiaca que era cheia tá vazia Tô pagando pras muria, faculdade e mestrado E a mais nova de paixão está perdida Por um piabum da caída, maconheiro, pé rapado Minha mulher tá mexendo na internet Vai no shopping, larga cheque e a conta vem pra mim E o meu filho só quer jogar pingue-pongue Diz que curte uma ongue e que vai ser maniquinho Barbaridade não é vida por cristão Que foi criada em galpão Não lembro o ouro de touro É um desaforo, estou de miolo quente Vendo minha própria gente ficar tirando meu couro É uma honra e uma alegria cantar com os três filhos Minha bomba já tava num canto socada Toda mofa marrotada, pedi pra mulher lavar Ela chamou um motovó e ventania Levou pra lavanderia e eu tive que pagar No apartamento onde eu moro, contra gosto Tem condomínio, imposto e parece reforma Tem luz e água, empregada e telefone E pra não sujar meu nome, sou obrigado a pagar Barbaridade, tô pra fora no pescoço Você é tudo e caroço, tá difícil de morir Tô indo embora, já chega a demonomia No prazo de quinze dias, pra quem quiser me seguir Já fui ao banco, encerrei a minha conta Já estou de mala pronta, acabei com a sangria Volto pro campo que eu deixei arrendado Meu lugar abençoado, onde só tenho alegria Chapéu bateado, amanhã tô indo embora Eu volto viver lá fora, aonde tenho de tudo E pra quem fica desejo felicidade Eu não sirvo pra cidade, não sou pai de cascudo Nossa história de amor vem de longe Desde antes da gente nascer Vem da sabedoria dos monges E é maior do que o próprio viver Nossa história de amor é a soma Desde Espartacos e os farabós Foi a cidade eterna de Roma Que emprestou seu futuro pra nós Nossa história de amor vem dos bravos Dos valentes que em lutas tombaram A doçura cativa de escravos E a grandeza dos que os libertaram Nossa história é a força dos ventos É a semente brotando do chão Tem magia dos quatro elementos E do trigo transformado em pão Nossa história de amor é divina Só a paixão de Cristo é mais forte Nem morrendo ela não se termina Nosso amor é maior do que a morte Nossa história de amor é a vida É o cupido quem guia e comanda Traz o manto azul de aparecida E crianças cantando ciranda Nosso amor é maior que o dilúvio É a grandeza da bomba da paz Vem dos magos poções e efluvios Só Deus mesmo consegue amar mais Nossa história vem cruzando os tempos Na rotina da eternidade Renascemos só pra dar exemplos Pra quem quer ser feliz de verdade Nossa história vem cruzando os tempos Nossa história vem cruzando os tempos Na rotina da eternidade Renascemos só pra dar exemplos Pra quem quer ser feliz de verdade Ao som da gaita gaúcha E eu saio batendo guiso Defendendo a gaúchada Naquilo que for preciso Quero ver se esse alemão Sabe cantar de improviso Sabe cantar de improviso Vou tentar uma lição Só porque sou da colônia Pensa que eu sou um popalhão Eu bato a boca no trampone Mostro a raça do alemão Gosto da raça do alemão Falo por minha pessoa Embora a tua raça Seja uma gente boa Nunca gostei de alemão Gosto mesmo é de alemoa Tu gosta de alemoa Cuidado com o que tu fala Porque se tu me irrita Eu vou rascar o teu pala Já conquistei tua prima Com um punhado de pala Com um punhado de pala Eu gosto de conversa franca Olha que tu me respeita Não fique botando banca Vou te dar um corridão Alemão da bunda branca Alemão da bunda branca Tem os nariz de caramujo Não adianta gritar buraco E da briga eu não fujo Melhor ter a bunda branca Que andar de fundilho sujo Andar de fundilho sujo Eu aproveito e sejo Sou um gaúcho completo Na lida sei o manejo Tu sabe é plantar batata Cria porco e fazer queijo Cria porco e fazer queijo E levo lá pro meu povo Vai estrapalhar na colônia A cama não deu retorno Limpa chiqueiro de porco E vê se as galinhas tem ovo E é coisa que eu nunca fiz Sou um gaúcho completo Orgulhoso e feliz Represento o meu Rio Grande Esteio deste país Esteio deste país Não esqueça que o alemão Tem plantado nessa terra Milho, patata, feijão E o caúcho faz e toma Cachaça e chimarrão Cachaça e chimarrão Bebo na cuia ou no frasco Tu aqui és imigrante Respeita e não faça fiasco Tu já anda é barrigu De tanto comer churrasco De tanto comer churrasco Olha aqui, tu me perdoa Mas tu come linguiça, chucrute Chimia daquela boa Toma chope e ainda quer Apertar as alemoas Eu aperto as alemoas E tu que aperte as mulata Vamos misturar as raças Numa integração sensata Eu entro com o churrasco E tu entra com as batatas Um churrasco com batata Na feita integração Eu também já sou gaúcho Aceito teu chimarrão Mas tu nem conhece o valor Das batatas do alemão Peço uma salva de palmas Pra o imigrante alemão E eu pedem umas palmadas Pros caúcho e a tradição Vamos viver todos juntos Pois somos todos irmãos Voltei a abrir novamente Este meu peito garboso Para cantar as belezas Do meu rincão majestoso Me perdoe meus amigos O bairrismo do meu canto E não me julguem vaidoso É que sou um filho orgulhoso Dessa terra que ano tanto É com grande alegria Que eu chamo pra cantar com o Sr. Jeruz A minha amiga maior trovadora do Rio Grande C.T. Carvalho Chega pra Cagoria Quando canto meu Rio Grande Eu me perco nas imagens Meu cantar é a sinfonia Dormi no ano nas ramagens Qual festival de cirandas E quando pelos rincões Onde os vestidos de rendas No sarandeio das prendas Ornamentam os galpões T.T. Carvalho Além de repetir-se trovadora Faz parte do trio Nós três Juntamente com meu amigo Pacheco E o do Zaque Vamos chegar pra cá Meu cantar é o próprio grito Do quero, quero guardião É o choro da cordona É o tímido do facão É o gemido da carreta Seguindo a rumo da sorte É o belo da boiada Em direção à charqueada E do encontro da morte Por tudo que sou na vida Sou grata a minha querência Onde sempre colho flores Nas propiadas da existência Me orgulhe ser campeano Pra cantar nesse entorno Nombrado de amor profundo Aos quatro cantos do mundo Que esta terra tem todo Aos quatro cantos do coi Homens campesinos, capatazes de fazenda No cenário da pecuária são verdadeiras legendas Mestres doutores rurais, formados nas envernadas Nessa escola de guapos, entre coisas e chifradas O capataz de fazenda faz extremo e no funções Conhece o desembaraço e a fibra dos seus piões Fica coordenando a vida em tempo de marcação Gerenciando com talento na confiança do patrão Entre o campo e a mangueira, do casaril ao galpão O capataz de fazenda é a voz do próprio patrão Comandante altaneiro, conhecedor da função Se falhar algum peão, o capataz não falha não Se falhar algum peão, o capataz não falha não Capataz é o passeio de semana aos piões Nessas rodas de violas que animam dos galpões Selador dos animais, guardião da benfeitoria É um marco de referência pra vida do dia a dia Por mãos de bons capatazes, a pecuária tem crescido Nosso rebanho de corte tem mercado garantido Sobre o olho do patrão e o trabalho dos piões Ao pulso de capatazes, sucesso em exposições Entre o campo e a mangueira, do casaril ao galpão O capataz de fazenda é a voz do próprio patrão Comandante altaneiro, conhecedor da função Se falhar algum peão, o capataz não falha não Se falhar algum peão, o capataz não falha não Se falhar algum peão, o capataz não falha não Quando se perde um amigo, parceiro de cantoria O dueto da saudade, em memória no judia Foram 37 anos, cantando nos três giros Mas o destino assim quis, por certo serás feliz Junto de Deus e Jesus Adeus, Jorge e Farias Água de boa vertente, no canto dos três giros Tu sempre estarás presente Adeus, Jorge e Farias Meu talento e tua voz Se os giros sobem no banco Estará junto de nós Dá um churro alegre e guapo Cheiro de corpo inteiro Com calma e sorriso largo Abraçava os companheiros No seu ofício de artista Aplaudido e consagrado Com brincadeira e careta Imitava, imitava a vaquinha preta E o burro apaixonado Adeus, Jorge e Farias Imitava, imitava a vaquinha preta Imitava, imitava a vaquinha preta